Quando a gente para para olhar o professor Marcos Adriano, vem aquela dúvida. É mais fácil encarar um torneio internacional ou ensinar jiu-jitsu para todas essas crianças? É prazeroso, certo? Ao mesmo tempo é difícil, mas é prazeroso, certo? A luta em si, o combate em si, é mais fácil, entendeu? O difícil é o pré-treino, antes da competição. A competição, como a gente já está acostumado, é mais fácil. O professor e atleta viaja no próximo dia 21 para os Estados Unidos, onde competirá no New York Open e o Pant Jiu-Jitsu. Marcos é o primeiro colocado na categoria galo em duas categorias, 55 quilos e 57,5 quilos faixa preta aqui no Brasil. Ele fala da expectativa de participar de dois campeonatos em um intervalo de menos de uma semana. Como a gente já vem fazendo um camp desde o início do ano, que a gente se prepara para um determinado campeonato. A gente, indo ou não, dependendo de conseguir a passagem ou não, a gente está preparado. Marcos começou a praticar jiu-jitsu em agosto de 97. Até hoje, já são 31 as competições internacionais e nacionais em sua carreira. Atualmente, é faixa preta segundo grau pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e atleta do ZT, time Piauí. Eu costumo dizer que não existe esporte mais evolutivo que o jiu-jitsu. Na parte de competição e na parte mesmo de treino mesmo, que o jiu-jitsu, hoje em dia, se você comparar com as outras artes marciais, é o esporte que mais cresce no mundo todo. Voltando a falar da turminha de alunos, a paixão pelo jiu-jitsu vem de família. É o caso do Miguel Alberto, de 7 anos, que vem seguindo os passos do pai, que pratica o esporte há muitos anos. Eu faço jiu-jitsu desde os 3 anos. E eu escolhi ele porque, assim, eu gosto de lutar. E eu também gostei daqui. Achei muito massa a experiência daqui. O jiu-jitsu é um esporte completo. Eu penso que o jiu-jitsu, na verdade, ele muda o estilo de vida da pessoa. Ele faz bem para o corpo, para a mente. E para a criança, então, é muito importante porque ela desenvolve todas as atividades, coordenação, disciplina. Desde quando ele começou, a gente vê a cada dia uma melhora no comportamento, no próprio desenvolvimento. E quem disse que as meninas não têm vez? Está com uma pequena grande representante, a Maria Alice Falcão, de 8 anos de idade, que tem todo o apoio da mãe, a fisioterapeuta Laísa Falcão. Eu acho muito divertido e eu quero ficar bem forte para eu poder me proteger. Ela está seguindo os passos do pai, que é faixa preta. O irmão também faz. E ela ficou admirada, né? E ela quis fazer também. A gente vê que a maioria são meninos, mas a gente tem muitas meninas aqui fazendo. E serve até para desmistificar um pouco, né? Essa história de que jiu-jitsu é só para os meninos. Ela adora fazer. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.